Então, faça uma análise da sua vida, faça uma análise da sua saúde, faça uma análise de onde você vive, como é que a vida está se refletindo para você, né? Eu sempre falo do espelho, a nossa vida é um espelho, a nossa vida é simplesmente a projeção daquilo que nós temos no nosso coração, o nosso corpo, a nossa saúde é simplesmente uma projeção de como nós estamos por dentro, então nós temos que ser gratos por tudo isso também, nós temos que ser gratos por esses sinais, nós temos que ser gratos por cada pessoa que aparece na sua vida, por mais que aquela pessoa você olha para ela e você diz ela é uma cobra, ela não é uma cobra, não existe isso, é com esse julgamento maldoso que nós temos que parar. Existem pessoas que ainda estão com uma frequência mais baixa, existem pessoas que ainda não tiveram conhecimento e por isso elas acabam tendo atitudes que às vezes não te agradam, mas se ela apareceu na sua vida é porque de alguma maneira você atraiu ela. Então, se essa pessoa apareceu na sua vida e de repente, não sei, talvez ela te deu uma facada pelas costas, você confiou e ela te deu uma facada pelas costas, ela não é uma pessoa má. Agradeça por isso ter acontecido, porque se isso aconteceu é porque você permitiu alguma coisa estar aqui dentro de você, que você permitiu que ela entrasse na sua vida e te mostrasse isso. Então, agradeça também. Obrigado. Obrigado.